Eu tenho certeza que ele não tem dinheiro pra alugar uma das minhas casas mais caras do Brasil. Irmã, não fala isso. Ele deve ter dinheiro sim. Ele até depositou adiantado. Eu não gostei que ele é muito novo e ele vai estragar todos os meus móveis de luxo. E vem logo. Não posso alugar pra esse vândalo. Olha esses trapos. Tudo certo então? Podemos começar a vistoria? Então, Diogo. Tem um probleminha. Eu só vou conseguir se mudar na segunda que vem. Então você vai ter que esperar um pouco. Nossa, senhora Lua, o dono da casa onde eu moro já alugou ela. E eu só tenho até segunda pra sair. Senão eu não tenho pra onde ir. Olha, realmente eu não consigo. E tem mais uma coisinha. Eu vou ter que levar todos os móveis que ficou. Mas aí é complicado porque tá no contrato que essas coisas iriam ficar. Ah, qualquer coisa eu te devolvo dinheiro. Assim você encontra outra casa que caiba no orçamento de uma pessoa como você. Irmã, tá no contrato. E se caso for quebrado, além da devolução, tem a multa. Hum, tudo bem. Aliás, eu vi que a senhora tá vendendo a casa. Quanto você quer nela? Ela estava aliada a um milhão e meio. Por que, senhor Diogo? Me passe o Pix, por favor. Claro, está aqui. Ai, não. Você deve ter...